Música Ela se descreve como uma mulher suburbana, feminista, mãe de três artistas. Filha de pai japonês, ela foi criada em Madureira, onde viveu por mais de 40 anos. Professora de Física, doutora em Filosofia pela UERJ, mestre em História pela UFRJ. Na eleição do ano passado, ela conquistou 95.263 votos, sendo a mulher mais votada do PT na LERJ e mais votada do partido. A deputada Nissei Elica Takimoto, a primeira parlamentar de origem oriental a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, é a nossa convidada do Alerja Entrevista de hoje e vai nos contar sua história como escritora, a proximidade com o presidente Lula e seu compromisso pela educação pública de qualidade e pelos direitos das mulheres. Deputada, seja muito bem-vinda ao Alerja Entrevista. Obrigada, obrigada Vicente, obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, vou falar rapidamente Vicente, sobre essa trajetória. Posso falar agora? Vou te perguntar. A primeira pergunta que eu faço, eu fiz um resumo de como é a sua trajetória, mas eu queria saber um pouco mais sobre quem é a deputada Elica, para a gente saber um pouquinho mais da sua história. É interessante você ter pontuado aí o currículo, como eu me descrevo, porque quando assim, falou do currículo, então é uma vida acadêmica dedicada ao estudo da ciência. É muito tempo e essa vida acadêmica me projetou também como escritora e como palestrante. Eu fiz a minha graduação em física e fui primeira coordenadora de física, mulher, dentro de uma instituição do Cefete, em 100 anos da história do Cefete. Então, trabalhei na coordenação de física ali, fiz o meu mestrado em história das ciências e das técnicas em epistemologia na UFRJ e o doutorado em filosofia da ciência na UERJ. Então, sinaliza aí uma preocupação, um interesse, uma dedicação para estudar a ciência. Isso acabou me fazendo, ao final desse curso todo, desse aprendizado, eu desenvolvi uma palestra para falar sobre novas metodologias no ensino de física. Com essas palestras, eu corri o Brasil, dando essa palestra em vários institutos federais, universidades. E quando, Vicente, eu chegava em algum instituto federal e esse aprendizado foi aprendizado natural. Então, quando eu chegava, eu queria conversar com o reitor, queria conversar com estudantes, com professores, para entender aquele instituto federal e como aquele instituto federal modificou a vida da comunidade. E é muito bonito quando a gente pega o mapa dos institutos federais no Brasil, você vê que tem instituto federal no Brasil inteiro. Eu não fui em todos, mas fui em muitos. E isso me deu um certo aprendizado do que vem a ser uma educação pública de qualidade, uma educação pública que valoriza os profissionais de educação, que dá estrutura para os alunos e para as alunas, enfim, que capacita, permite a capacitação do profissional. Então, quando a gente tem um professor que pesquisa a mente oxigenada do professor, isso reverbera na sala de aula, isso reflete na qualidade do ensino. Então, eu vivi tudo isso, sendo professora do Cefete e visitando como palestrante que me tornei em institutos federais e universidades. E isso fez parte da minha formação política. Aí guarda isso. Eu também sou escritora, eu tenho dez livros publicados, trabalho também com divulgação científica, sou cronista. E o fato de trabalhar com crônicas, que são textos curtos e mais com conteúdo literário, isso acabou me projetando em rede social também. Teve esse projeto de rede social que veio naturalmente também. Nada do que eu fiz foi programado. Então, eu comecei a crescer de uma forma orgânica nas redes sociais e isso me projetou. E como cronista, eu escrevo sobre absolutamente tudo. Então, eu também escrevia sobre essa experiência minha como professora, participando de uma revolução no ensino que eu vi o governo PT fazer. O fato de ser, quando eu falo que eu sou mãe de três filhos, isso sinaliza para muitas mulheres mulheres mães, o que eu sei, a dor de ser mãe nessa sociedade que a gente vive. Essa trajetória, essa trajetória sua, intensa como acadêmica, pode contribuir e contribuiu para a sua transição para a política, né? Exatamente. Toda essa questão, inclusive, eu pensei muitas vezes de como entrar para a política sendo mãe de três e sendo suburbana, né? Porque morar em Madureira, quando eu sinalizo que eu sou suburbana, eu estou sinalizando a minha dificuldade de me locomover, porque a gente tem essa questão de mobilidade urbana que é uma questão muito séria. Então, sair de Madureira, as reuniões que a gente tem, né? Partidárias, ou muitas reuniões que a gente tem é no centro da cidade, isso é um deslocamento que eu tenho que fazer deixando filhos, às vezes, na época, né? Filhos pequenos, agora o mais novinho está com, está adolescente, está com 16 anos. Então, com esses elementos todos, mas todos que eu não trouxe aqui, um texto que eu escrevi acabou viralizando, um texto que falava sobre educação, sobre censura, sobre uma série de coisas e caiu nas mãos do presidente Lula. Foi quando o Lula me ligou e depois que o Lula me ligou, a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas vale dizer que antes do Lula me ligar, eu já estava sendo projetada politicamente de uma forma natural. Eu estava sendo convidada para participar de mesas, de reuniões, de congressos, já para falar da minha atuação política nas redes e, enfim, nas palestras. E aí, juntou, né? Juntaram várias coisas. Eu acabei me filiando ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em 2017. Minha primeira campanha, a primeira vez que eu me candidatei foi em 2018, me tornando a primeira suplente aqui na LERJ. Me candidatei em 2020, num cenário muito complicado, que foi o cenário da pandemia. Fiquei segunda suplente na Câmara. E agora, com essa eleição, com essa votação bem expressiva, consegui chegar aqui na LERJ. No meu primeiro mandato, eu fui muito animada para trabalhar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa ligação do presidente Lula, que eu li, né? Foi bastante interessante que, a princípio, a senhora não acreditou que fosse ele, né? Não, então. A gente, quando a gente escreve, a gente fica no... Eu estava lá no meu cafofo, em Madureira, escrevendo. A gente não tem noção da capilaridade que um texto pode ganhar, né? Do alcance que tem. Era um texto, inclusive, Vicente, era um texto que narrava a história que aconteceu na minha vida, que eu, suburbana, né? Filha, meu pai é japonês, a minha mãe é mineira, dona de casa. Então, eu não tinha, como se dizem por aí, berço. Eu não tinha relações, eu não tinha contatos, eu não conhecia ninguém. E eu escrevia. E um escritor, quando escreve, ele quer ser publicado. E eu tinha, né? Dado o meu berço, aonde eu morava, da onde eu vim, muita dificuldade para conseguir publicar os meus livros. E aonde bateu na mão de um agente, né? Literário, achei aquilo muito chique, que me convidou para conversar. E eu vim, Madureira, até a Zona Supra, numa livraria no Leblon. Eu vim, ele falou assim, olha, eu quero o teu material para analisar e que não sei o quê, que eu posso te projetar, eu posso te oferecer para grandes editoras e não sei o quê. Eu achei aquilo muito interessante, coloquei o material na mão dele. Três, quatro meses depois, ele me fala para retornar, né? Para ele me dar um feedback do material que ele leu. Estava com mais duas pessoas também ali, tudo no campo da literatura, do comércio literário e tudo mais. E ele falou assim, olha, Élica, o seu livro é muito bom, são materiais, assim, muito bons, mas a gente está com dificuldade de te vender para alguma editora, porque se a gente abre o teu Facebook, as suas redes sociais, você fala muito sobre política e a gente, não é legal isso. Então, você precisa definir um perfil de professora, ou um perfil de mãe, ou um perfil de cientista. Mas ficar falando de política, isso é ruim. Isso foi em 2016, Vicente. Final de 2016. E aí, ou seja, naquela reunião havia pessoas tentando, de alguma forma, me calar ou pedindo para eu pagar um preço, que era um preço, tipo, entregar meu cérebro para que meus livros fossem publicados. Então, foi uma decisão muito difícil para mim, muito dolorosa, porque eu estava vendo ali que meus livros não seriam nunca publicados. E por quê? Porque eu não ia parar, eu não ia calar minha boca, eu não ia deixar de falar as coisas que eu penso. Então, foi uma decisão muito difícil. Eu lembro que eu vim dirigindo, né, do Lebron até Madureira, passei o turno rebolso, chorando, pela decisão difícil, sabendo que meus livros não seriam publicados. E aí, eu escrevi sobre isso, Vicente. Eu escrevi sobre essa dor de... E o que... A forma como foi abordada. E ainda foi um texto muito irônico, e por isso ele viralizou também. Eu falei assim, olha, falaram para eu escrever sobre política. Então, tá bom, então eu não vou escrever sobre política. Eles falaram para eu escrever sobre educação. Então, eu vou falar sobre educação. Aí eu falei mais ou menos isso que eu falei agora para você. Dos institutos federais, da revolução que eu vi o PT fazendo, né, o que foi o governo Lula para a educação pública. A revolução que foi feita com o aumento das universidades federais. Aí falaram para falar sobre eu como dona de casa. Aí eu falei, né, como as empregadas domésticas hoje estão com direitos, graças ao movimento, graças à Benedita da Silva. Aí eu comecei a falar, de uma forma muito irônica, eu como dona de casa, eu como professora, como cientista, mas mostrando que a política está em tudo, que não teria como me calar, eu parar de falar sobre política. E esse texto viralizou e foi por conta desse texto que o Lula me ligou. Era quarta-feira de cinzas, em 2017. Dona Marisa tinha acabado de falecer, tinha falecido um mês anterior. Então, quando o Lula me ligou, eu levei um susto. E como, quando a gente está em rede social, a gente é para raio de muito hater, como o pessoal fala. Então, eu já recebia muito comentário odioso, me xingando. Aí eu pensei que fosse a brincadeira de alguém imitando o Lula, porque muita gente imita o Lula. Então, inicialmente, eu não acreditei. Aí ele falou assim, deixa de bobeira, companheira, sou eu. Estou te ligando para te parabenizar pela força. Aí ele falou mais um punhado de coisa muito bonita de se ouvir. Dei meus sentimentos pela morte da Dona Marisa. Agradeci em nome de todos os professores e professoras desse país o que foi feito pela educação. E assim, a gente estava naquela lava-jato começando. Eu muito preocupada da possibilidade. A gente estava vendo que estava tendo uma perseguição jurídico-mediática com o presidente Lula. Eu muito preocupada. Conversei sobre isso também com ele. E logo depois, eu estive no Instituto Lula, onde ele me recebeu pessoalmente, para falar que eu estava muito inclinada a me filiar ao Partido dos Trabalhadores. E, se pudesse contribuir, eu gostaria de contribuir mais. Aí, Vicente, entra uma... Encerrando aqui, eu estou crente que Lula vai me abraçar. Fala assim, isso mesmo, venha para cá e que não sei o quê. Aí, o Lula falou assim, Élica, eu acho que você tem que pensar sobre isso. Porque você tem uma vida calma como professora, aí você vai vir para cá, neste momento, o que o PT está passando, a tua paz vai acabar. A Marisa faleceu porque foi muito pesado. Não é simples aguentar tantas pedras que a gente recebe. Está caindo uma bomba há pouco tempo aqui no Instituto Lula. Eu lembro direitinho ele falando sobre isso. Aí, eu falei assim, quando você associar a sua imagem à minha, a sua paz vai acabar. E aí, eu respondi. Eu falei assim, presidente, a minha paz já não existe há muito tempo. Desde 2016, eu estou coordenadora de... Quer dizer, eu estava coordenadora há mais tempo. Mas eu, como coordenadora de físico, eu estou acompanhando o desmonte que está tendo na educação. A partir do momento que Dilma foi deposta. E eu visitei vários institutos federais. Então, se a gente tem... Eu falei assim, eu estou sabendo que se for, por exemplo, Bolsonaro ou uma outra pessoa eleita, não vai conseguir colocar para frente um projeto tão bacana como o projeto dos institutos federais, como o projeto do ICFES, de uma educação pública federal de qualidade, das universidades. Enfim. E aí, a conversa foi nesse caminho. E ele falou assim, não. Se for assim, então, vamos fazer isso. Uma grande festa, a sua filiação. Porque é uma professora, é uma escritora, é uma pessoa acadêmica, vindo para o partido. E eu faço questão de estar presente nesse momento. E assim foi feito. O ato de filiação foi bem bacana, com várias lideranças do PT presentes. E cá estou, então, agora, dando entrevista para você. Resumindo, é isso. Nós vamos fazer agora, deputada, um rápido intervalo. E na volta, vamos saber como é a convivência com os três filhos, artistas, né? E também um pouco sobre a sua plataforma política. Não saia daí. O Alerjo Entrevista volta rapidinho. Até já.